Na noite em que tu nasceste, o velho Américo faria, ofereceu-me um golfinho, era de vidro esse delfim, e eu mal cabia em mim, tal era o deslumbramento, celebrámos bebendo vinho de uma garrafa de Casal Garcia, foi desmedida a alegria e uma imensa euforia, invadiu-me de repente o pensamento, naquela madrugada quente de verão, o calor do vento suão, trazia consigo a boa nova, e na hora anunciada, a terra alvoroçada, toda ela se renova. Agora, tu e eu somos um, navegamos no espaço que em nós perdura, Somos pedaço de nervo comum, do retrato e a humildura. Somos varinha do mesmo saco, carne do mesmo naco, rios que desagoam na mesma foz, Somos o chão que por nós passou, o pão que o diabo amassou, o sangue bastardo dos nossos avós, Somos riso, somos pranto, alimentamo-nos de sonho e de espanto, artesãos da palavra e do cinzel, Tu, benzedura, eu quebranto, sem provarmos assim, no entanto, o gosto amargo do fel. Somos a cara e a caraça, animais da mesma raça, filhos de um Deus menor, Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça, Somos Santiago Maior. Somos pão, somos framento, Estrelas de um firmamento que nos ilumina o caminho, É o semente do flor, Poema em forma de amor, Palavras escritas em desolinho. Somos pele, somos suor, O lado errado da dor que nos tolda os sentidos, Duas sombras na cidade, Duas figuras sem idade, Em busca dos passos perdidos. Tu, S. de Capa, eu, viriato, ventura, Uma espécie de doença sem cura, Isto de vivermos em nós, outros personagens. São os olhos de quem procura, À noite numa rua escura, Restos de nós flutuando noutras parágrafas. São fantasmas, Hologramas, Risos sarcásticos de ciganas, Ecoando na nossa memória. São facas, São gadanhas, São punhais, Estilhaços de nós à deriva nos umbrais. Eis aqui, A nossa história. Somos farinha do mesmo saco, Carne do mesmo naco, Rios que desagumam na mesma voz. Somos o chão que por nós passou, O pão que o diabo maçou, O sangue bastardo dos nossos avós. Somos o riso e o pranto, Alimentamo-nos de sonho e de espanto, A tesão-nos da palavra e do cinzel. Tu, beza dura, Eu quebranto, Sem provarmos assim, No entanto, O gosto amargo do fel. Somos a cara e a caraça, Animais da mesma raça, Filhos de um Deus menor. Somos o vento que nos abraça, Duas gotas escorrendo na vidraça, Somos Santiago Maior. Somos o vento que nos abraça, Amém. Amém.